Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui a gravata da Bugari, né? De ponta cabeça. Parece um origami, né? Olha o trabalho pra ajustar essa gravata aqui pra afinar. Aqui parece um origami, aqui já parece aquela cobra anaja. Dona Viva, explica um pouquinho aí, vai que essa gravata ela foge completamente ali do convencional. Tem alguma? Não tem mais nenhuma delas? Tem. Normal, tem? A senhora pega lá por gentilhas, olha lá pessoal. Dona Viva trabalhando e atrapalhando aqui. Ela vai pegar uma só pra vocês terem uma noção, pra quem é colecionador, né? Sabe como é. Mas vamos mostrar ali, ó, ela na íntegra. O trabalho que é pra reduzir ali o tamanho. Super complexo mesmo esse trabalho. A gravata por si já é, né? Vai cuidar desse modelo mesmo aqui da Bugari. Ela é ainda mais. Ela foi lá pegar outras gravatas que o cliente deixou. Essa aqui eu não lembro se o cliente veio pessoalmente. Essa ele enviou via correio. Que é muito normal, viu pessoal? Envia via correio pra gente. E a gente tira as medidas aqui. E deixa elas mais curtas. Vamos lá então, pessoal. Como é ao vivo. Ah não, não tá ao vivo, né? Essa aqui tá gravada. Mas essa é do mesmo modelo ou não, dona Vilma? É do mesmo modelo, é essa. Achei que fez aquelas mais abertas. Essa é da Bugari também? Não, essa é da Hermes. Não, essa é da Hermes. Deixa eu ver. Olha lá pessoal, então são as gravatas que o pessoal manda pra gente aqui. São gravatas que vale a pena adotar. Porque tem gravata que pode chegar até 150 reais o trabalho. Principalmente quando tem que reconstruir boa parte da entretela. Que nem essa aqui. Tá novinha, mas muitas vezes tá danificada. Principalmente quando foi lavada de uma maneira inadequada. Aí dá um trabalho muito maior. Tá bom? Então a gente não vai fazer o passo a passo que demoraria muito aqui. Não é a nossa intenção. Mas tá com as gravatas que você precisa de ajustar. Traz pra gente. Um abraço.